Um jardim sem flores sem você sou eu Em qual rua o nosso amor se perdeu? Onde você anda? Deixa eu te encontrar Onde foi que eu errei? Eu posso consertar A primeira vez que a gente se beijou Dois adolescentes descobrindo o amor Era tão perfeita a nossa relação Você foi embora e levou meu coração Eu ainda uso o sorriso que você me deu Guardo na memória cada toque, cada beijo seu Eu queria fazer parte dos seus planos, sonhos, pensamentos E eu, como nos velhos tempos Eu ainda uso o sorriso que você me deu Guardo na memória cada toque, cada beijo seu Eu queria fazer parte dos seus planos, sonhos, pensamentos Como nos velhos tempos Onde você anda? Deixa eu te encontrar Onde foi que eu errei? Eu posso consertar A primeira vez que a gente se beijou Dois adolescentes descobrindo o amor Dois adolescentes descobrindo o amor Era tão perfeita a nossa relação Você foi embora e levou meu coração Eu ainda uso o amor Eu ainda uso o sorriso que você me deu Guardo na memória cada toque, cada beijo seu Eu queria fazer parte dos seus planos, sonhos, pensamentos E eu, como nos velhos tempos Como nos velhos tempos